Uma audiência pública debateu os critérios para a composição dos Tribunais de Contas, órgãos que são responsáveis pela fiscalização do uso do dinheiro público. O debate, que propõe o fim das indicações políticas nos Tribunais de Contas, foi promovido pelo deputado Homero Marquesi e contou com a participação de representantes dos procuradores do Ministério Público de Contas e dos auditores. O deputado, que já foi funcionário do Tribunal de Contas do Paraná, anunciou que pretende apresentar na LEP uma proposta estabelecendo novos critérios para a definição da composição do TC no Estado.